Olá tudo bem antes de pé a linha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais clica no Sininho para receber minhas notificações deixa meu joinha e seja membro seja membro do meu canal lá eu posto vídeos exclusivos que eu não posto no canal aberto e lá tem várias peças passo a passo tá e também tem meu e-book com peças variadas de bônus e mais quatro passo a passo de blusas tá bom e se você quiser fazer uma pequena doação no canal é só deixar aí abaixo no coração Zinho E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto